A operação aconteceu na zona sul de Porto Alegre e resultou na prisão de um dos suspeitos de roubar um motorista de aplicativo. As investigações apontam que a vítima foi atraída para uma falsa corrida. O crime ocorreu há seis meses no bairro Restinga. Uma terceira pessoa fazia o chamado por meio do aplicativo. Quem efetivamente estava utilizando, nós ainda estamos na investigação. Mas eles se prevaleciam desse chamado, dando um ar de completa regularidade e no meio da viagem, aí eles acabavam praticando o roubo. Eles se valeram de arma de fogo, então fizeram uma coação ostensiva e no momento que estavam dentro do carro, primeiramente eles roubaram o telefone celular da vítima e inclusive exigiram que fosse feita uma transação bancária, uma transferência de valores para uma determinada conta corrente. E após isso, então, efetuaram a subtração do veículo palio. A polícia suspeita que participaram apenas dessa ocorrência de duas até quatro pessoas. Mas não é descartada a possibilidade do envolvimento de mais indivíduos. Por isso, as investigações continuam. A Delegacia de Roubo de Veículos, ela tem monitorado todos esses casos de assalto a motoristas de aplicativos. Então, nós estamos monitorando tudo o que acontece em Porto Alegre e estamos buscando estabelecer correlações. Então, isso é importante que a sociedade saiba que nós estamos fazendo esse trabalho, especialmente buscando proteger não apenas a própria regularidade do serviço de transporte, mas também o sustento desses motoristas. Além da prisão de um dos suspeitos, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos para obter mais provas sobre o esquema criminoso.